Meias palavras, meias palavras Nosso apartamento, um pedaço de saicum Me disse adeus no espelho com batom Vai me estrear, iluminando Toda esta cidade, como um céu de luz negro Seu brilho silencia todo o som Às vezes, você anda por aí Briga de se entregar, sonha pra não dormir E quase sempre eu penso em te deixar E é só você chegar Pra eu esquecer de mim Amor de ser Olho pro céu e vejo como é bom Ter as estrelas na escuridão Espero você voltar Anoidecer Anoidecer Olho pro céu e vejo como é bom Ter as estrelas na escuridão Espero você voltar Faça aí Tantas palavras Meias palavras Nosso apartamento, um pedaço de saicum E disse adeus no espelho Vai me estrear, iluminando Toda esta cidade, como um céu de luz negro Seu brilho silencia todo o som Às vezes Às vezes Você anda por aí Briga de se entregar Sonha pra não dormir E quase sempre eu penso em te deixar É só você chegar Pra eu esquecer de mim Amor de ser Olho pro céu e vejo como é bom Ter as estrelas na escuridão Espero você voltar Espero você voltar Pra Saigon Pra Saigon Amor de ser Olho pro céu e vejo como é bom Ter as estrelas na escuridão Espero você voltar Pra Saigon Ter as estrelas na escuridão Eu vou lhe deixar a medida do bom fim Não me valeu, mas fico com o disco do bichinho E assim o resto é seu Trocando em miúdos pode guardar As sobras de tudo que chama um lar As sombras de tudo que fomos nós As marcas de amor dos nossos lençóis As nossas melhores lembranças Aquela esperança de tudo se ajeitar Pode esquecer Aquela aliança você pode empenhar Vou derreter Eu tenho o prazer, tenho a honra e o orgulho de chamar neste palco O maior cantor do Brasil, Emílio Santiago Mas devo dizer que não vou lhe dar O enorme prazer de me ver chorar Nem vou lhe cobrar pelo seu estrago Meu peito tão dilacerado Aliás, aceite uma ajuda do seu futuro amor Pro aluguel Devolvo o neruda que você me tomou E nunca lê Eu bato o portão sem fazer alarde Eu levo a carteira de identidade Uma saideira de uma saideira Uma saideira, muita saudade E a leve impressão de que já vou tarde Eu vou lhe deixar a medida do bom fim Não me valeu Não me valeu Mas fico com o disco do pijinho E assim o resto é seu Trocando em miúdos pode guardar As sobras de tudo que chama o lar As sombras de tudo que fomos nós As marcas do amor dos nossos lençóis As nossas melhores lembranças Aquela esperança De tudo se ajeitar Pode fazer Vou fazer Aquela aliança Você pode empenhar Ou dever ter Mas devo dizer Que não vou lhe dar O enope prazer De me ver chorar Nem vou lhe cobrar Pelo seu estrago Meu peito Tão dilacerado Tão dilacerado Aliás Aceite uma ajuda Do seu futuro amor Pro aluguel Devolvo o neruda Que você me tomou E nunca leu Eu bato o portão Sem fazer alarde Fazer alarde Levo a carteira de identidade Uma saideira Muita saudade E a leve impressão De que já vou tarde De que já vou tarde Sem identidade Uma saideira de identidade Com muita saudade Obrigado, filho Obrigado, filho Obrigado, senhor Obrigado, senhor Obrigado, senhor Música Veja só que tolice nós dois Brigarmos tanto assim Se depois vamos nós a sorrir Trocar de bem ao fim Para que maltratarmos o amor O amor não se maltrata não Para que se essa gente o que quer É ver nossa separação Brigo eu Você briga também Por coisas tão amais E o amor em momentos assim Morre um pouquinho mais E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu Foi eu e foi você Pois sem amor Estamos só Morremos nós Morremos nós Digo eu Você briga também Por coisas tão amais E o amor em momentos assim Morre um pouquinho mais E ao morrer E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu Foi eu e foi você Pois sem amor Estamos só Estamos só Morremos nós Morremos nós Morremos nós Morremos nós Morremos nós Morremos nós Quando eu passo pela rua Onde mora Aquela que eu perdi Numa noite Numa noite de verão Ainda hoje Sei Que ela chora Relembrando com saudade Aquela amizade Que o tempo levou Meu desejo Era ser Bem feliz Mas o destino Não quis Vivo sofrendo afinal Meu sonho Meu sonho é você Que é tudo Tudo terminou De um modo banal De um modo banal De um modo banal Ainda hoje De um modo banal De um modo banal Tudo terminou De um modo banal 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 De uma voz De um modo banal A noite tem deixado os seus rancores gravados A faca e canivete A lápis e gilete Por dentro das pessoas Por dentro dos toaletes Mais A noite traz no rosto Sinal de quem tem chorado Demais A noite traz no rosto Sinal de quem tem chorado Demais A noite tem deixado os seus rancores gravados A faca e canivete A lápis e gilete Por dentro das pessoas Por dentro dos toaletes E o mares Por dentro de mim A noite tem deixado os seus rancores gravados Alguém me disse, que tu andas, novamente. De novo amor, nova paixão, toda contente. Conheço bem, tuas promessas, outras ouvi iguais a essas. E esse teu jeito de enganar, conheço bem. Pouco importa que te vejam, tantas vezes. E que tu mudes de paixão, todos os meses. Se vais beijar, como eu pensei. Fazer sonhar, como eu sonhei. Mas sem ter nunca, amor igual ao que eu te dei. Alguém me disse, que tu andas, novamente. De novo amor, nova paixão, toda contente. Conheço bem, tuas promessas, outras ouvi iguais a essas. E esse teu jeito de enganar, conheço bem. Pouco me importa que te vejam, tantas vezes. E que tu mudes de paixão, todos os meses. Se vais beijar, como eu pensei. Se vais beijar, como eu vencei. Fazer sonhar, como eu sonhei. Mas sem ter nunca, amor igual ao que eu te dei. Se vais beijar, como eu vencei. Se vais beijar, como eu vencei. Fazer sonhar, como eu sonhei. Mas sem ter nunca, amor igual ao que eu te dei. Fazer sonhar, como eu vencei. Fazer sonhar, como eu te dei. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Queixam-me as rosas, mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubo de ti A CIDADE NO BRASIL 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 Quem quer viver no amor Mas não quer suas marcas qualquer cicatriz A ilusão e o amor não é Não é risco na areia Desenho de vinhos Eu sei que vocês vão dizer A questão é querer, desejar, decidir A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sei que vocês vão dizer A questão é querer, desejar, decidir Aí, diz o meu coração Que prazer tem bater Se ela não vai ouvir Mas me diga pra que Ai, 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 o que vou sonhar Só querendo escapar é bom Quem pode querer ser feliz Se não for por amor Quem pode querer ser feliz Se não for por amor Cores no mar, festa no sol Vida é fazer com o sonho brilhar, ser feliz No teu colo dormir, depois a cantar Senta o seu colorido brinquedo De papel machê O hino do teu cor vai tornar a nascer Violeta e azul vou trouxer Luz do que? Não vai desmontar Lilás, marco, marceira, cor de batom Arco-íris que é flor, nada vai desmontar Trinquedo de papel no cheiro Trinquedo de papel no cheiro La casa Eu não fico Ai, 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 ai Amor Mais uma assim, é porque eu gostei Vamos lá Ai, 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 ai Beleza Beleza Ai, 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 ai Beleza Cione Beleza 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 Na sua rua Isso, de trouxer saudades minhas A culpa é sua O ronco barulhento do seu carro A velha calça desbotada ou coisa assim Imediatamente você vai Vai lembrar de mim Além do horizonte deve ter Algum lugar bonito pra viver em paz Onde eu possa encontrar a natureza Alegria e felicidade com certeza Lá nesse lugar o amanhecer é lindo Com flores festejando mais um dia que vem vindo Onde a gente pode se deitar no campo Se amar na relva escutando os cantos dos pássaros Aproveitar a tarde sem pensar na vida Andar despreocupado sem saber a hora de voltar Bronzear o corpo todo sem censura Cozar a liberdade de uma vida sem frescura Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar No horizonte esperando por nós dois Se você não vem comigo Se você não vem comigo Nada disso tem valor De que vale um paraíso sem amor Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo Bonito e tranquilo pra gente se amar Lá Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou te amar Em cada despedida Eu vou te amar Desesperadamente Eu sei que vou te amar E cada verso meu Será pra te dizer Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua de apagar O que esta ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de um homem A espera de viver Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou te amar Desesperadamente Desesperadamente Eu sei que vou te amar E cada verso meu Será pra te dizer Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Por toda a minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua eu vou chorar Mas cada volta tua de apagar O que esta ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A esperança tua eu vou chorar A esperança tua eu vou chorar Por toda a minha vida Por toda a minha vida Por toda a minha vida Eu sei que vou te amar 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 Bernardo Bosizio, violão Obrigado, Bernardo Obrigado, Bernardo Amém. 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 Até que um dia eu resolvi desencantar E desabei por sob os palcos do país O meu amor ainda beijo meu olhar E eu digo vamos lá cantar pra quem chorar Eu peço a Deus para poder doar a luz Que a minha voz cumpra a lição de atenuar Toda a amargura dessa terra de Jesus Eu digo Vera Cruz canta pra não chorar E pros que cantam nos seus cabarets Tenham orgulho dessa profissão Ou sem nos palcos dos pianos violões Que a voz é um colibre nas cores das canções Por quantas vezes eu pedi adeus de manhã Conserve-me a simplicidade Pra ter no portão O leite, o pão e o rabo Do cão que diz não quando é sim Meu amor já na porta de casa E o sorriso do meu amiguinho É um céu de emoções E eu sou uma luz Assim a brilhar, a brilhar, a brilhar Meu amor sempre a porta de casa E o sorriso do meu amiguinho E o sorriso do meu amiguinho Sou um samba canção Eterno de tom jovem A cantar, a cantar, a cantar Meu amor sempre a porta de casa E o sorriso do meu amiguinho Sou um céu de emoções E eu sou uma luz Assim a brilhar, a brilhar, a brilhar Meu amor sempre a porta de casa E o sorriso do meu amiguinho Sou um samba canção Eterno de tom jovem Cadê o amor Apoio do meu amiguinho Esبرite Apenas Apenas Embrße Prazer Ou Perder Prazer Prazer Des 변 Enron Amig Ensina Lembra de mim Dos beijos que escrevidos por os achis Os mais bonitos continuam por lá Tô comentando que alguém foi feliz Lembra de mim Nós dois nas ruas provocando os casais Amando mais do que o amor é capaz Perto daqui há tempos atrás Lembra de mim A gente sempre se casava no ar Depois jogava os nossos corpos no mar Tão naufragados e exaustos de amar Lembra de mim Se existe um pouco de prazer em sofrer Querer te ver talvez eu fosse capaz Perto daqui há tempos atrás Tarde demais Lembra de mim Lembra de mim E a gente sempre se casava no ar Depois jogava os nossos corpos no ar Tão naufragados e exaustos de amar Lembra de mim Lembra de mim Tão naufragados e exaustos de amar 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 Não sei se ainda te amo de fato No nosso retrato pareço tão linda Te ligo ofegante e digo confusões É desconcertante rever o grande amor Meus olhos molhados em sãos de exemplos Mas como eu me lembro São anos dourados Ainda te quero Boleros, nossos versos são anados Mas como eu espero Teus beijos nunca mais Teus beijos nunca mais Eu sei que vou te amar Por toda minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E cada verso meu será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda minha vida eu sei que vou te amar A cada ausência tua eu vou te amar Mas cada volta tua eu vou te amar O que esta ausência tua me causou Eu sei que vou te amar Eu sei que vou sofrer A eterna desventura A espera de viver ao lado teu Por toda minha vida Por toda minha vida Por toda minha vida Por toda minha vida Eu sei que vou te amar 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 Se não fez amor com você Faço eu Pois é, agora entendo o sorriso, ele que não me entendeu, se não fez amor com você, faço eu, logo agora. Agora, justamente agora, agora que eu penso ir embora, você me sorriu, é, me sorriu. Passou a noite inteira, com seu amor do lado, fingiu um bocado, mas hoje em dia, os amores são assim. Ele foi embora, nem faz uma hora, pensando, quem sabe, nos beijos que você lhe deu, tolo. Pensou que beijar sua boca, foi consolo, despertou o instinto da fêmea, que agora quer se deixar abater. Se sentir caçada, dominada, até desfalecer, agora entendo o sorriso, ele é que não entendeu, se não fez amor com você, faço eu, pois é. Agora entendo o sorriso, ele é que não entendeu, se não fez amor com você, faço eu, pois é. Quando eu adoro ela. A noite eu vou na cidade, a te procurar, sem encontrar. No meio de olhares espio em todos os bares, você não está. Volto pra casa abatida, desencantada da vida, o sonho, alegria me dá, nele você está. E se eu tivesse que me desistir, esse alguém me diria, desiste. Essa busca é inútil, eu não desistia. Porém, com perfeita paciência, sigo a te buscar e te encontrar. Bebendo com outras mulheres rolando, um dadinho jogando bilhar. E nesse dia, então, vai dar na primeira edição, Cena de sangue e um bar, da Avenida São João. É que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi. Da dura poesia concreta de duas esquinas, da deselegancia discreta de duas meninas. Ainda não havia para mim, Rita, ali, na curva mais completa tradução, Alguma coisa acontece no meu coração. Que só no cruz da Ipiranga, que a Avenida São João. Quando eu te encarei, frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio o que não é espelho. E a mente apavora o que ainda não é mesmo feio. Nada do que não era antes, quando não somos mutantes. E foste um difícil começo, há um basco que não conheço. E quem vem de outro sonho feliz de cidade, Aprende depressa a chamar-te de realidade. O que é exalteço, ouveço, ouveço, ouveço. O povo oprimido nas filas, nas vilas-favelas. Da força da grana que ergue Que destrói coisas belas Da feia fumaça que sobe apagando as estrelas Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços Tuas oficinas de florestas Teus deuses da chuva Pan-Américas de Áfricas E tópicas do mundo do samba Mas possível um novo quilombo de zumbi Que os novos baios venceram na tua garota Que novos baios te podem curtir Uma boa Cena de sangue no bar Da Avenida São João Que novos baios venceram na tua garota Olha os negros Negros são os breus Se não são meus ao meu olhar Olha os negros Por não serem meus Serão do mar Mares negros Mares negros Mares negros Eu te mergulhei por serem bons de navegar Barcos negros Velas vento na alza me levar Olha os negros Olha os negros Olha os negros Diz quem é você Não me nego sim Guarda para mim O negro olhar Tardes de verão Noites do sem fim Ardes para mim Negros lunar Olha os negros Juro que sonhei quando encontrasse me entregar Luzes negros Luzes negras São como faróis a me guiar Na luz negra do mar Música Diz quem é você, não me nego sim, guarda para mim o negro olhar Tardes de verão, noites do sem fim, ardes para mim, negror lunar Olhos negros, juro que sonhei quando encontrasse me entregar Luzes negras são como faróis a me guiar Na luz negra do mar Na luz negra do mar Luzes negras são como faróis a me guiar Luzes negras são como faróis a me guiar